Vai, 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 Vai avisar, Vai avisar Blá, 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 Plá, Dorobus É o PH, É o PH É a Valina, é o PH É o, É o Pedro Bar É a tropa do UZ Vá avisar, Amisa AQ Inc." Amisa que a alta não é lugar de alemão Vai,techno pesado Pode ir, killer É pra ir tomar, obrigado Não, Pê do Bar Comparamos Não, Pê do Bar Não, Pê do Bar Eu quero ver, segurar a nossa tropa Com munição pra ficar mais de meio tocando Nós tá ligado, o morador não aguenta mais Tá com grito na garganta, doido pra gritar o comando O urso não entra em jogo pra perder E a cada dia, reforça mais o time Só em saber que a meta é a caça tercipe Vários nariãozinhos tão largando a vida do crime Tão feitando, dando tapa Já tão ligado, primavera tá no mapa E o 18 é a próxima etapa Tercepo nem corre que do jeito eu tu não escapa Vai, 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 vai É o PH, é o PH, é a Valir, é o PH, é o Pedro Bar É o PH, é a Tropa do honroso Anavisa que a Alta não é lugar de alemão Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não, é o Pedro Bar Eu quero ver segurar a nossa tropa Com munição pra ficar mais de meio tocando Nós tá ligado, morador não aguenta mais Tá com grito na garganta, doido pra gritar o comando O urso não entra em jogo pra perder E a cada dia, reforça mais o time Só em saber que a meta é caça a TCC Vários animãozinhos tão largando a vida do crime Tão feitando, dando tapa Já tão ligado, primavera tá no mapa E o 18 é a próxima etapa Terceco nem corre, que do jeito é tu não escapa Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau